Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, eu sou Wagner Mendes e neste episódio vamos tentar antecipar para você o que pode mudar na mini-reforma eleitoral para as eleições do ano que vem. Toda véspera de eleições, os parlamentares fazem alterações na legislação eleitoral e a sociedade precisa ficar atenta para saber onde estão mexendo e quais os riscos dessas mudanças. Estamos aqui com os repórteres de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante e Ingrid Campos, para a gente trazer aqui alguns desses pontos que estão em plena discussão no Congresso Nacional. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá Wagner, ouvintes e Ingrid, é um prazer estar aqui. Olá ouvintes, Wagner e Igor, mais uma vez falando de reforma eleitoral, todo ano essa história. Pois é, antes da gente começar o nosso programa, eu quero lembrar a você que o Ponto Poder Cafezinho está nos principais tocadores de áudio, você pode nos seguir, ativar as notificações, nos avaliar, fazer comentários e sugestões. E temos, claro, também a nossa enquete semanal. A pergunta dessa semana é a seguinte. O presidente Lula declarou que não teria problemas de o voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal serem secretos. Você concorda com a declaração? Sim ou não? Vote e deixe o seu comentário lá no Spotify. Agora sim a gente vai começar o nosso programa. O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral vai votar o parecer do relator, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, já na próxima segunda-feira, dia 11, às 16 horas. A decisão foi tomada ainda na quarta-feira, depois de uma reunião dos integrantes do colegiado. A expectativa é que o texto ganhe uma tramitação de urgência, viabilizando a votação no plenário da Câmara na quarta-feira, dia 13. No dia anterior, o texto com as mudanças será apresentado ao Colégio de Líderes. A preocupação com a data tem um motivo muito claro. Para que possa valer já nas eleições municipais de 2024, a mini-reforma eleitoral precisa virar lei antes do dia 6 de outubro, ou seja, um ano antes do pleito municipal. Ingrid Campos, o que é que você já pode trazer aí para a gente de possíveis mudanças que poderão ocorrer já para as eleições do ano que vem e que está sendo já discutido lá no Congresso? É, Wagner, um dos pontos aí em discussão é o reconhecimento legal de candidaturas coletivas, né, essa que é uma modalidade que ganhou mais força nos últimos anos, né, inclusive aqui em Fortaleza a gente teve uma candidatura coletiva que virou um mandato coletivo, né, que é justamente as vereadoras do mandato coletivo Nossa Cara, que são do PSOL, e você percebe que desde a candidatura até o mandato toda essa dinâmica é muito informal, né, carece dessa regulamentação aí pela justiça eleitoral, pelo Congresso. Então, à medida que essas dinâmicas elas vão se popularizando, aí os deputados, né, os senadores percebem a necessidade de discutir esse assunto, né, para que a justiça eleitoral também tenha um arcabouço aí de análise sobre essas candidaturas, né, sobre essas chapas, para que ninguém seja prejudicado, até o próprio processo eleitoral seja prejudicado, né. Então, esse relatório ele ainda não foi apresentado, né, a gente só sabe dos pontos em discussão porque eles apresentaram um roteiro, digamos assim, para o grupo de trabalho, o relatório vai ser apresentado apenas na segunda-feira, né, no dia 11. Então, a gente não tem o detalhamento sobre como seria realmente essa regulamentação, como seria essa discussão em torno das candidaturas coletivas e dos outros pontos propostos, né. Pois é, Ingrid, essa questão aí, hoje em dia, quando você fala em candidaturas coletivas, só existe, de fato, na legislação mesmo, de forma mais burocrática, um parlamentar ou uma parlamentar, né, ela não pode, por exemplo, se ausentar, pedir uma licença, como acontece normalmente, e o seu, a co-vereadora, ou co-vereador, geralmente, como eles são chamados, informalmente, né, ele não pode assumir de forma legal, ele acaba participando como um assessor, uma assessora, ali, transitando ali dentro dos gabinetes, mas não de forma institucional. Essa sugestão, né, que pode ser protocolada, que pode ser mudada na legislação eleitoral, ela pode trazer um cenário diferente a partir de agora, né. É, realmente, como você bem falou, é uma relação aí de informalidade, né. Pois é, é uma mudança aí que pode trazer um novo cenário, né, uma nova perspectiva já para as eleições do ano que vem. Igor, o que é que também está sendo discutido? O que é que você traz aí de possíveis mudanças para as eleições municipais do ano que vem? É, Wagner, outra mudança afeta principalmente a campanha na internet, né, nos meios digitais. Uma das proposições, né, uma das possibilidades aí de mudança é a não obrigatoriedade da menção, né, de citar, de colocar em artes digitais o nome do vice, o vice-candidato aí ao cargo eletivo, o nome da coligação e também dos partidos, né. Isso acaba sendo aí, de certa forma, uma forma, claro, de exaltar, mas aquela figura central, o candidato principal, aquele que dá o nome, a cara, mesmo da chapa que lidera, mas também acaba dificultando ali um pouco a transparência para o eleitor, né, o eleitor que quer escolher ali seu candidato, que às vezes checa a chapa, a coligação, como é que isso acontece, acaba não tendo acesso a essas informações, principalmente no meio digital, que hoje em dia a gente sabe que é a principal forma aí que o eleitorado acaba tendo acesso a essas informações, a decide ali em quem votar, né. Então, isso acaba sendo uma revisão, né, de uma decisão já tradicional, que acaba dificultando para o eleitor, lembrando que o vice muitas vezes acaba assumindo, né. A gente tem exemplos aí, inclusive na presidência da república, exemplos recentes, que o vice acabou assumindo, enfim, em prefeituras, em cargos executivos, isso é muito comum. Então, acaba que isso esconde, de certa forma, ou possibilita que o vice seja escondido. Pois é, Igor, essa é uma questão que, na verdade, ao que parece é a continuidade já de um procedimento que já é adotado. Se você pegar as peças aí, né, das redes sociais, na internet, já há uma intenção ali de esconder o nome do vice, é sempre um nome muito pequeno, ou a coligação ali, ela sai de um lado paralelo ali da foto, do anúncio da candidatura, né, da propaganda. Então, é aí uma questão aí de, há um prejuízo, né, a publicidade das informações, a transparência, é da questão do vice, da coligação dos partidos que compõem aquela candidatura. Então, caso isso seja aprovado, nem sempre ali a indicação do vice é uma indicação vantajosa, o que dá orgulho à chapa, né, mais por uma necessidade de aliança, ou uma urgência de fortalecimento, ou uma necessidade ali que é encontrada às vésperas da campanha. Então, pode-se usar, né, desse artifício, né, dessa artimanha, para tentar se proteger de possíveis desgates junto ao eleitor. O que, de fato, acaba sendo aí um prejuízo para o debate, acaba sendo um prejuízo do ponto de vista da transparência. Agora, Ingrid, pode ter mudança também envolvendo a questão das candidaturas femininas, né, envolvendo ali, já deu aqui, vem cobrindo isso no Diário do Nordeste, chapas inteiras caçadas por irregularidade, a fraude, a cota de gênero nas últimas eleições, né. A justiça eleitoral tem, inclusive, caçado a chapa completa, onde há ali ilegalidades quanto às candidaturas femininas. Pode ser que a gente tenha mudança, né. É, Wagner, essa discussão aí, ela é meio paradoxal, né, inclusive foi até um ponto mencionado por alguns deputados do PL aqui no Ceará, deputados estaduais, né, citando mais um exemplo aqui do nosso estado, que os deputados do PL foram todos caçados, né, a chapa de deputados do PL foi caçada pelo Tribunal Regional Eleitoral, por, suposta, né, por fraude a cota de gênero. E foram quatro deputados, né, Carmelo Netos, doutora Silvana, Marta Gonçalves e pastor Alcides, né, duas são mulheres, e essa questão foi levantada. Está tendo uma caçação por causa de uma fraude a cota de gênero, mas, ao mesmo tempo, duas mulheres estão perdendo espaço no parlamento por causa dessa decisão. E aí, esse tópico aí em discussão na mini-reforma eleitoral vem justamente para trabalhar aí sobre esse ponto em específico, né. A gente tem também o caso de Alto Santo, que em mais de 50% da Câmara Municipal foi caçada também por fraude a cota de gênero, e levou aí também o mandato da única vereadora eleita em 2020 para o município, né, que foi justamente a Genileuda, do PDT. Então, são desafios, né, que a justiça encontra, né, inclusive no próprio momento do julgamento, e precisa ter uma análise mais minuciosa sobre o tema também. Mas também com o cuidado, né, de não, digamos assim, fortalecer mecanismos de fraude à cota de gênero, né. Precisa ser uma discussão cuidadosa, né, delicada, como o tema exige. Mas o que a gente está vendo também no Congresso é um atropelo, né, digamos assim, o grupo de trabalho teve duas semanas, né, para ter essas discussões, audiências públicas. A Câmara vai ter que analisar isso em plenário correndo, né, e o Senado mais ainda, porque eles precisam aprovar tudo para que esse texto seja sancionado até o dia 5 de outubro deste ano. Então, assim, é um desafio, não só para os deputados e senadores, mas também para a própria democracia brasileira. Agora, o que a gente também está vendo como uma possibilidade de mudança, já para 2024, Igor, é a questão envolvendo os recursos para as campanhas, né, não só do fundo partidário, mas também do fundo eleitoral, e o que envolve também o autofinanciamento, né, Igor? O que é que se tem até agora sobre isso? Exatamente. As duas principais mudanças envolvendo essas questões, a primeira envolve o repasse de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para partidos que não estão coligados, né, é até complicado, assim, meio de compreender, né, o motivo dessa necessidade dessa mudança, né, mas é de fato para você transferir dinheiro, recursos para siglas, né, para partidos que não estão ali no grupo de aliança, né. E outra mudança que também é proposta, né, é uma possibilidade, é a questão do autofinanciamento, em que 10% desse financiamento pode vir de um integrante da chapa, né, no caso do cabeça de chapa, por exemplo, o candidato a prefeito, por exemplo, e os outros 10% pode vir do vice, né, do vice-candidato aí. Então, se a gente pegar essa mudança, inclusive com a que eu falei agora há pouco, né, de esconder, de certa forma, ali o vice, né, são mudanças muito no rumo de dificultar mesmo para o eleitor, para ele saber, de fato, para onde é que ele está, em quem ele está votando, para onde está indo o dinheiro público, são mudanças justamente nesse sentido, assim, que dificulta avanços que já se teve no processo eleitoral, no sentido de dar publicidade, dar transparência, do eleitor saber em quem está votando, saber onde o dinheiro público está sendo investido. Então, são mudanças aí que o cidadão precisa ficar bem atento, né, e alerta, porque é justamente isso. E uma coisa que é muito comum, e a gente tem visto aí, acho que ano a ano, né, todo ano eleitoral, são justamente essas mudanças que são tomadas para reformar o modelo, né, a gestão eleitoral aí, mas tomadas de uma forma muito a toque de caixa e em cima da eleição. Então, não há uma discussão aprofundada sobre isso, não há um debate sério no país que perdure meses, que escute a população, escute o eleitor. É uma coisa muito feita ali de ocasião para ser votada em cima da eleição, em cima ali do período, né, de um ano antes da eleição, e que atende ali interesses muito pontuais de quem está no poder no momento. Então, a gente vê reformas que foram feitas para as últimas eleições tendo que ser revistas agora. Então, algo está errado. Será que essas reformas que estão sendo feitas agora não vão, daqui a dois anos, precisar ser revistas, daqui a quatro anos? Então, é preciso o cidadão, principalmente, ficar atento a isso. Wagner e Igor, só retomando aqui essa questão da cassação das candidaturas femininas, e também pegando um pouco dessa última fala do Igor, a gente tem que lembrar, né, que todo ano esse tipo de discussão acontece, né. Teve uma reforma política em 2017, mas todo ano existe aí uma adequação, que são adequações importantes, né, em muitos casos, porque ajudam a justiça eleitoral a embasar aí, né, toda essa análise, mas que também são questões que precisam de uma discussão mais aprofundada. Por exemplo, a PEC da Anistia está aí em discussão no Congresso, né. É uma PEC que daria perdão aos partidos que não cumpriram integralmente as cotas raciais e de gênero nas eleições, né. Esses partidos pagariam multa, e a PEC está justamente querendo anular essas multas aí, no caso das cotas de gênero. E em relação às cotas raciais, também está propondo, né, eles chegaram a um acordo nessa semana para repassar menos recursos a candidatos negros, né, que pelo menos em 2022 foram mais de 50% dos candidatos. E aí a regra diz que os recursos sejam proporcionais, né. Então, eles deviam ser mais de 20%, e aí eles querem reduzir esse número. É uma discussão que surge para embasar a justiça eleitoral, ajudar os partidos, mas, por outro lado, também surgem outras questões aí para perdoar os partidos. Então, é meio que um dilema, assim, de como o Congresso está agindo mesmo em relação a isso, né. E é tudo tão rápido, né, como a gente já comentou aqui, tu dá toque de caixa com pouca discussão, e aí acaba ficando a revelia da discussão da sociedade sobre... Porque muito se fala assim, ah, é uma mini-reforma. O próprio nome diz que é mini, que é pequena. Mas, às vezes, pequenos detalhes, uma mudança pequena no texto tem grandes consequências na rotina de uma campanha eleitoral, inclusive prejudicando a transparência. O Igor tocou num ponto aqui que parece, inicialmente, quando a gente lê, né, a gente acha que é algo irreal. A possibilidade de autorizar repasse de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para partidos não coligados. Acontecem coisas na política que a gente se surpreende a cada campanha eleitoral. A gente já comentou aqui várias vezes o rompimento entre PT e PDT no ano passado aqui no Ceará. O racha dentro do PDT. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, não recebeu um real de campanha do partido. Mas eu imagino que se o PT pudesse enviar dinheiro para ele fazer a campanha dele, teria feito. A redação final. A gente não tem acesso à redação final, até porque não foi votado ainda, né, essa mudança, é um dos tópicos que estão sendo discutidos aqui. Mas aqui fala de partidos. Mas será que na redação final poderá ter a possibilidade aí dos partidos de enviar para os partidos ou diretamente aí para os candidatos, né? Como é que seria isso? Então, assim, diante de cenários, né, que acontecem nas realidades locais do país, um país tão grande com tantas diferenças, esse cenário aqui, ele pode ser eficiente e vantajoso em situações como esta, né, em que há um racha dentro do próprio partido, o partido fica dividido, a instância do partido acaba tentando ali punir, vamos dizer assim, o traidor, né, entre aspas, e outras legendas podem ali se solidarizar em situações como essas de um aliado, de não deixar um aliado ali sem nada para uma campanha eleitoral. Ou seja, são situações que podem ser eficientes nesse tipo de contexto, né? Igor, nós temos aí um outro ponto também, que é a possibilidade de maior tempo de julgamento dessas candidaturas, né, o que pode trazer também uma mudança de cenário. Exatamente, essa mudança iria antecipar ali o prazo das convenções. Atualmente, essas convenções ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto dos anos eleitorais, obviamente. Essa proposta, na verdade, anteciparia ali para o dia 1º a 20 de junho. Com essa mudança, o prazo para registro de candidatura seria até 1º de julho, e isso daria um tempo de três meses para que a justiça eleitoral julgasse a regularidade ou não dos candidatos antes do primeiro turno das eleições. A gente sabe que muitas vezes essas decisões, esses julgamentos aí das chapas, né, ocorrem ali no dia da eleição, ou algumas ficam sobrando aí para depois da eleição, o candidato é eleito, mas acaba que depois isso é revogado. Então, isso garantiria ali o que algumas pessoas chamam de 3º turno, né, que é quando, depois das eleições, quando já está tudo os votos apurados e tal, o cara já acha que vai sentar ali na cadeira, vem a justiça e diz, não, nada valeu aqui, os documentos apresentados não têm validade, ou você não poderia nem ter sido candidato, e acaba, de certa forma, revogando ali, entre aspas, obviamente, uma decisão da população, né, porque é uma decisão ali que já está maculada desde a origem, já que a pessoa não podia ter sido nem candidato, né, então, essa é uma mudança bem significativa e aí sim bem importante, né, para que esses tribunais, que a gente sabe quanto são sobrecarregados, eles possam ter um tempo hábil aí para julgar e garantir mesmo para o eleitor uma segurança maior, né, no turno, assim, na eleição, né, porque a gente sabe, muitas vezes o eleitor acaba desconhecendo todo esse processo, ele vota numa pessoa e quando, de repente, o prefeito da cidade não pode mais ser prefeito porque a justiça não deixou, enfim, é melhor resolver logo isso antes do que depois, né. A gente tem, inclusive, né, Wagner, um áudio aí do deputado federal Edilvan Alencar, do PDT, comentando sobre essa proposta. Exatamente, ele comenta sobre essa questão do julgamento, né, ele acha que esse é o principal ponto da reforma, né, da mini-reforma que pode, ali, organizar melhor o tempo de julgamento desses processos para evitar, né, o chamado terceiro turno. Vamos ouvir esse áudio aí que ele enviou, né, diretamente para o ponto poder cafezinho. Já se tornou comum nas vésperas de eleição fazer alguma modificação na lei eleitoral, né, acho que praticamente está acontecendo sistematicamente. Não são mudanças profundas, né, tipo assim, voto distrital misto, né, que é um tema que de vez em quando ele volta à pauta, são mudanças pequenas. Então, a Câmara Federal foi criada um grupo de trabalho para apresentar uma proposta, inclusive, agora, no início de setembro, essa proposta vai ser apresentada, para fazer algumas mudanças na eleição do próximo ano, né, e o próximo ano tem eleição para prefeito, para vereador. E, assim, tem que ter muito cuidado por conta do prazo. As questões eleitorais, eles têm aí um princípio da anualidade. Não pode ser feita nenhuma mudança que seja com prazo menor do que um ano antes da eleição. Foi uma eleição em novembro, então, a gente tem que acontecer agora em setembro, nessa votação. se comenta que realmente vai acontecer esse relatório que vai criar um projeto de lei que vai para o plenário. Fala-se em bastidores sobre isso. Para o que eu tenho sondado e acompanhado, tem mudanças, por exemplo, em relação à federação, que essa mudança foi recente, aconteceu na eleição passada, então, eles querem dar um prazo maior para criar a federação, simplificação de prestação de contas. Agora, na minha opinião, a grande mudança, e eu acho que é uma mudança boa, é em relação ao prazo para a candidatura. Não é a questão do período da campanha eleitoral, permanece o mesmo. Mas há uma perspectiva desse grupo de trabalho tratar de antecipar o prazo do registro da candidatura. puxar um pouco aquele período das convenções, que eles ficavam ali mais ou menos, ficavam no momento de 20 de julho, comecinho de agosto, eles querem puxar do dia 1º ao dia 20 de junho. Por quê? Eu acho isso importante, porque o prazo para julgamento desses candidatos era muito exíguo, era pouco prazo. E o que aconteceu? O candidato ia para a disputa e muitas vezes depois era impugnado. Isso é ruim para a população, para a eleição. Então eu acho essa mudança fundamental. Dar um prazo maior para o tribunal julgar a candidatura, resistir à candidatura. Então eles vão puxar um pouco, antecipar um pouco, resistir à candidatura, para que a justiça eleitoral possa julgar dentro de um prazo hábito. E aí fica mais fácil o eleitor escolher dentro do candidato que está regularmente registrado. e eu repito, nós não vamos antecipar o período eleitoral, isso é uma coisa diferente. Então eu acho que essa mudança é importante. Algumas mudanças aí sobre o cálculo na eleição do Legislativo, mas nós não temos uma precisão do que pode ser feito, né? E financiamento de campanha também se fala, algumas mudanças, mas de fato eu considero essa grande mudança que pode acontecer nessa mini reforma eleitoral. E eu acho ela válida. Pois é, o deputado deu aí a opinião dele sobre o que ele acha que é prioridade, o que deve ser discutido e votado já nos próximos dias. Fazer que o convite, o alerta para os nossos ouvintes que acompanhem esse assunto, vai ser pauta nos próximos dias no Congresso Nacional, vai passar pela Câmara dos Deputados, depois tem que ser enviado ao Senado e tudo isso tem que estar aprovado e assinado até o dia 5 de outubro, 5, 6 de outubro ali, que é exatamente há um ano das eleições de 2024. A legislação exige que qualquer tipo de mudança na legislação ela tenha que ser ali aprovada um ano antes. Então, tem muita coisa. A gente só citou alguns pontos, claro, não tem como falar de todos os pontos que estão sendo discutidos, mas nós priorizamos aqui os que nós consideramos os principais pontos, os mais polêmicos, vamos dizer assim, que podem ter mudanças na votação já da próxima semana. Pessoal, muito obrigado pela participação hoje, pelas informações e continuaremos na cobertura da mini-reforma, não só aqui no Ponto Poder Cafézinho, mas também no site Diário do Nordeste na live.pod, ou seja, nos nossos canais de informação aqui do Sistema Verdes Mais. Valeu, Wagner, Ingrid, todo mundo que nos acompanha e até a próxima. Valeu, gente, ouvintes, vamos esperar aí a mini-reforma eleitoral de 2025, que vai começar a discussão em agosto de 2025, muito possivelmente, para valer para 2026. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, na semana que vem tem mais um episódio para acompanhar os nossos episódios, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder Ponto Poder